Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal de orações, espiritualidade e fé. Vamos iniciar mais um dia nos entregando nas mãos do senhor, fazendo a nossa oração, o nosso oferecimento diário, ouvindo a palavra pra que domine nosso dia a dia. Comecemos então a nossa oração. Senhor, no silêncio deste dia que nasce, venho pedir paz, sabedoria e força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente, ver teus filhos além das aparências, como tu mesmo os vês, e assim não ver se não o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se chegarem a mim, sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, senhor, e que no decurso deste dia, eu te revele a todos. Vamos rezar o salmo de hoje, que é a continuação do salmo que nós temos rezado, já do livro de Daniel. Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Por vários e garoas, bendizei o senhor. Geada e frio, bendizei o senhor. Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Gilos e neves, bendizei o senhor. Noites e dias, bendizei o senhor. Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Luzes e trevas, bendizei o senhor. Raios e nuvens, bendizei o senhor. Ílias e terra, bendizei o senhor. Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Vamos oferecer a Deus, Pai, o nosso dia, tudo que nós fizermos durante o dia de hoje. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou Jesus seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, mãe de Jesus e da igreja, reza especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês. Rezemos para que as pessoas que sofrem de depressão ou estresse, encontrem nos outros um apoio e uma luz que as abra a vida. Amém. A palavra de Deus vai nos iluminar nesse finalzinho de ano litúrgico, a nos prepararmos para acolher o reino do Senhor. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, o Senhor nosso. Amém. Nós continuamos lendo o evangelho de Lucas, capítulo vinte e um, versículos vinte a vinte e oito. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, quando viu de Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias serão de vingança, para que se cumpra tudo que dizem as escrituras. Infelizes as mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra esse povo. Serão mortos pela espada e levados, presos para todas as nações e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então vereis o filho do homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, senhor. Como nós estamos na última semana do ano litúrgico, os textos que nós lemos são textos que nos motivam a refletir sobre a vinda de Jesus, a consumação dos tempos, sobre a necessidade de estar preparados e prontos, de reconhecer nossas fraquezas, fragilidades e nos aprontar pro retorno de Jesus. Quando Jesus fala isso pros seus discípulos e diz a eles que nós devemos estar atentos aos sinais dos tempos, preparados pra que a sua vinda não nos encontre dormindo e até mesmo pra que a nossa ida pra junto dele, a nossa morte, que vai acontecer certamente muito antes da vinda definitiva de Jesus, também não nos pegue dormindo, preocupados com as nossas coisas e sem prestar atenção na necessidade de viver o amor, viver o evangelho, a caridade, a solidariedade, a fraternidade. Vamos aproveitar mais esse dia que o senhor nos concede, refletindo sobre o final dos tempos, refletindo sobre o final da nossa vida que pode ser a qualquer momento, que nós possamos nos preparar, fazer a vontade do senhor, viver bem a sua palavra, nos abrir ao amor e ao cuidado com aqueles que estão próximos de nós. Rezemos, inspirai a Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso senhor. Amém. Senhor, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Amém. Maria esteve sempre pronta, desde o seu sim até a consumação da entrega de Jesus na cruz e sua ressurreição. Vamos nos confiar a ela para que ela nos ajude a estarmos sempre prontos para a vinda do senhor. A vossa proteção recorremos, santa mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó virgem gloriosa e bendita. Amém. Rezemos hoje por todos aqueles que cuidam dos mais frágeis, para que tenham força de não desesperar, mas de permanecer firmes, doando a sua vida, ajudando aqueles que mais precisam. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova de minha devoção para convosco, os consagro neste dia, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser e porque assim sou vós, só boa e comparável mãe, guardai-me, defendei-me como um filho consagrado a vós, assim seja. Amém. Rezemos a oração final. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida do sur e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste baile de lágrimas. E a pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste destino, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. A paz de Deus que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes, no conhecimento e no amor de Deus e de seu filho, nosso senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia pra você, muito obrigado pela companhia e até nosso próximo momento de oração. Amém.